E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o El Gomes do canal Play Game. Bom, no vídeo de hoje eu vou dar a dica para vocês dos melhores navegadores existentes no mercado atual. Bom, o primeiro deles é o ZBrush. O ZBrush é uma ferramenta muito profissional para modelar e esculpir seus modelos. Também dá para criar texturas a partir da sua biblioteca de imagens e materiais dos próprios ZBrush. Existe também o Sculpt. O Sculpt é um modelador e dá para esculpir vários modelos. Dá para texturizar também e uma forma muito rápida de modelar, idêntico ao ZBrush. Existe também o 3D Max, mais conhecido no mercado do mundo dos jogos e modeladores. Ele dá para tanto modelar quanto esculpir. Muito profissional essa ferramenta, além de ser pago, eu gosto muito. Uma das preferidas do mercado é o Blender. O Blender é uma ferramenta gratuita, open source, que dá para criar vários modelos. Também tem a função de esculpir. Dá para texturizar e criar materiais a partir do Blender. Muitas pessoas não sabem, mas o Blender também tem a função de Game Engine. Você pode criar seus próprios games simples dentro do Blender. É uma ferramenta bastante profissional, gratuita e open source. Existem outras ferramentas também para modelar, como o Silo 3D. O Silo 3D é uma ferramenta muito leve para modelar. Dá para você esculpir, texturizar, do jeito que você queira o seu objeto. É muito boa também. Bom galera, essas são minhas dicas de programas para modelar. Todas elas são muito boas. Eu já testei todas elas. Claro que tem muitas ainda no mercado. Mas as minhas preferidas são essas daí. Se gostou do vídeo, curta e compartilha, comenta, favorita e se inscreve no canal. Valeu galera e até a próxima.